Música 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 Sabedoria, profecia O que a palavra é meu irmão todo dia Vivendo e aprendendo, fora do sistema Fazendo a ligação divina Eu me encontro a energia Aposentivo a vibração, que vem do céu Que vem do mar, que vem da terra Que vem do ar, que vem do fogo Tudo que vem de tchau É minha inspiração pra me ver e amar E ele já Me ver e amar E eu me aprendo E sua vida em direção Meu caminho é de saia Vem da vem irmão Vem do ovo, eu morro de santos Uma meditação A força eu sempre aceitar Ao desterno E você não pode se tornar E já já A pena quem sabe E sempre quando tu me perdoa Tu tá te perdoado, tu tá te perdoado Tu tá te perdoado Tu tá te perdoado A tenoria, profecia Hoje ele apaga meu irmão Todo dia, ele aprendendo Parando o sistema Fazendo a ligação divina Eu e eu antes com a energia Positiva vibração, que vem do céu Que vem do mar, que vem da terra Que vem do ar, que vem do fogo Que vem de ar, é minha inspiração Pra viver e amar Yes yeah E amar Obrigado.